Se x for um número inteiro não negativo, a que outros conjuntos pertence? Se x é um número inteiro não negativo, então o x é zero ou é um número natural? Zero ou número natural. Os números inteiros ou números inteiros relativos são os números naturais. O zero e os simétricos dos números naturais. Os inteiros positivos são os naturais e os inteiros negativos são os simétricos dos naturais. Assim, os números inteiros não negativos são o zero e os naturais. Zero, um, dois, três e por aí adiante. Já vos tinha dito noutros vídeos que os números naturais são os inteiros positivos sem o zero. Só os positivos. Mas também há quem inclua o zero como um número natural. Porém, no nosso contexto, os números naturais são apenas os números inteiros positivos. Não devia ter escrito apenas positivos, mas sim inteiros positivos. Inteiros positivos. Como é evidente, não estão incluídos os números que estão entre os inteiros. Portanto, embora haja quem considere que todos estes números são naturais, incluindo o zero, para nós números naturais são um, dois, três, quatro e por aí adiante. Evidentemente, não há qualquer ambiguidade em relação à definição de número inteiro relativo. Ou simplesmente números inteiros. Em relação a estes, toda a gente está de acordo. Números inteiros relativos são a menos três, menos dois, menos um, zero, um, dois, três e podíamos continuar no sentido positivo ou negativo. Se x for um número inteiro não negativo, portanto, zero ou um número natural, a que outros conjuntos pertence? Se for um número inteiro não negativo, é um destes. E todos estes são também números inteiros relativos. Os números inteiros não negativos formam um subconjunto do conjunto dos números inteiros relativos. Então, sabemos que x também é um número inteiro relativo. X também é membro do conjunto dos números inteiros relativos. Isto significa membro de um conjunto. X também é membro do conjunto dos números inteiros relativos. No entanto, não é necessariamente membro do conjunto dos números naturais, uma vez que um número inteiro não negativo pode ser zero. x pode ser zero, que é um número inteiro não negativo. Mas se x for zero, não pertence ao conjunto dos números naturais. Não podemos garantir que x seja um número natural. Podemos garantir que x é um número inteiro relativo. Também podemos garantir que x é um número racional, já que qualquer número inteiro pode ser dividido por 1 e representado como fração. Então, x é membro do conjunto dos números racionais. E, claro, também pertence ao conjunto dos números reais, que é o conjunto mais abrangente que conhecemos.